é ser doido né gente, vamos lá no céu de Itacarambi tá escrito lá, não sei o que palavra tá escrito ali não sabe o que tá essa é uma homenagem ao investigador, faleceu né, rapaz aí do muita coragem de pilotar aqui no céu de Itacarambi tá aí ó, rapaz aí, tá escrito lá a faixa, não sei o que tá escrito é, mas, obrigado Siqueira, tá escrito lá, olha fechando homenagem ao nosso amigo investigador de polícia que morreu obrigado Siqueira tá um rapaz aí ó, fazendo as homenagens para o investigador voando no céu de Itacarambi, com o parapente né, escrevendo aí, obrigado Siqueira então isso é, céu nublado com chuva, tá aí ó, fechando homenagem ao nosso amigo Siqueira que faleceu aí, faleceu aí, então isso é homenagem maravilhosa Siqueira está sendo velado aqui no memorial do, da funerária Bom Pastor tá um colega dele aí ó, pessoal da Geronaya prestando as homenagens ao colega, que faleceu aí, na cidade de Itacarambi tá aí voando aqui, perto da funerária, no céu de Itacarambi tem uma faixa escrito, obrigado Siqueira fazendo agora um voo rasante lemando que Siqueira será sepultado amanhã, terça-feira, às 8 horas da manhã E aí vai baixar na rua Aí é para os povos, né Da hora aí, Zé Aí é para os povos, né E aí é para os povos, né